Consciência social. O papel que a inteligência emocional desempenha na comunicação permite que o indivíduo controle suas emoções, responda às ações e reações dos outros e crie relacionamentos positivos. O que é autocontrole? Autocontrole é você controlar os seus impulsos, ou seja, alguém te xinga, você não revida. E autocontrole é você estar aqui no palco e você não desmaiar. É verdade. Eu vou falar também sobre sequestros neurais que é mencionado no livro do Daniel sobre inteligência emocional. O que são esses sequestros? É você agir na hora da raiva. E muitas das vezes as coisas que você faz não tem mais volta. Vou citar um exemplo que ele mencionou no livro. Certa vez um assaltante foi até um apartamento achando que não tinha ninguém lá. Chegando lá, ele encontra uma mulher. Então ele pegou, amarrou os braços, as pernas e falou, fique quieta. Ele recolheu todos os objetos de valores e ele estava indo embora. Nisso ocorreu um sequestro nela. Ela falou, eu vou te achar, você vai ser preso, você vai morrer na cadeia. Nisso, ele com medo, claro, de ser preso, teve um sequestro também. Foi lá e matou a mulher. Ou seja, cuidado quando você age na hora da raiva. E vou falar também sobre ação e reação, que é muito importante você tomar muito cuidado. Eu acredito que vocês conhecem João e Maria, né? Então, hoje eles estão adultos, hoje eles trabalham. Eles trabalham em uma empresa e tem uma equipe de 10 pessoas. E tem um supervisor. Só que João, ele se acha muito inteligente. E todo mundo tem uma função na empresa, não é isso? A Maria executa sua função, mostra para o seu supervisor. Ele fala, ok, pode continuar. O seu trabalho está incrível. Maria chega até a equipe e João, mostra o seu trabalho feito. Só que João não gostou. João falou, você não se esforçou, isso está uma porcaria. Eu não quero. Nisso, ele pega e fala para a sua equipe. Se Maria continuar na equipe, eu saio. Se vocês não tomarem uma decisão, eu saio. Nisso, uma pessoa da equipe teve uma inteligência emocional. Eu falo, calma. Vamos se acalmar e vamos sentar e conversar e ninguém vai sair da equipe. Perfeito. De fato, se resolveram. Só que o clima na empresa não foi o mesmo. Ou seja, temos que tomar muito cuidado com as nossas ações e relações. Faltou senso e João. Faltou inteligência emocional e inteligência profissional. As pessoas com alta inteligência emocional tendem a fazer boa leitura dos sinais sociais e compreender o que os outros estão pensando e sentindo. Isso também é conhecido como comunicação emocional e pode ser útil, tanto em relacionamentos pessoais e profissionais. Com isso, a pessoa vai saber lidar, ter conversas difíceis, evitar mal entendido, evitar entrar em conflitos.